Boa noite a todos. Que alegria a gente estar de volta na nossa casinha, né, gente? Fala a verdade. Vocês estavam com saudade? Bem-vindo, pessoal de Jaú, que veio nos fazer uma visita hoje. Muito obrigada pra vocês e que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma prece e em seguida a Maria já vai entrar com a palestra. E ela vai falar mais algumas coisas interessantes aí, umas novidades que a gente está trazendo pro centro, tá bom? Querido amigo Jesus, Deus, Pai de infinita bondade e sabedoria, como estamos felizes nessa noite, Jesus, de estarmos aqui na nossa casa, de volta depois de tantos meses, que a sua paz, o seu amor, possa envolver a cada um de nós, a todos os nossos familiares, parentes, amigos. que a sua luz, Jesus, se espalhe até os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, para o povo de rua, para os nossos amigos que vivem em regiões ou pra lindas, nas cavernas. que o seu amor chegue até eles, Jesus, levando um pouquinho de esperança para aqueles que estão dispostos a uma mudança. Que a sua paz nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Que gostoso vermos aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês, de novo no nosso Centro Eurípides. Com certeza, a Eurípides trabalhou bastante para nos auxiliar, para que nós nos encontrássemos aqui novamente, antes de ir com o Brown. Que a gente se encontra lá, mas vamos nos encontrar aqui primeiro, né? Desfaz, desfaz. Meu amigo de Jaô, que coisa mais linda ter você aqui, com a sua família, Centro Espírita, Fé, Esperança e Caridade, de Jaô. Nós fizemos palestra lá. Fizemos essa amizade gostosa, que são reencontros. E hoje ele veio nos prestigiar lá de Jaô. Então, a gente fica muito alegre com vocês aqui. Nós é uma gratidão muito grande, né? Como a Fátima disse. E vocês também. E a gente coloca nas redes sociais, e olha vocês aqui, rapidinho. Não quer dizer, né? É uma família. Uma família gostosa, que a gente tem que continuar com isso. Não foi fácil, viu, gente? A gente conseguiu trocar, colocar as telhas aqui. Foi um suor danado. Nós recebemos a ajuda. E a nossa gratidão a essa pessoa, que nos auxiliou muito. E também, nós também, retiramos muito do nosso bolso, né, Fátima? Para que a gente pudesse abrir o centro. Bem como, hoje, o cartorário me ligou, hoje, exatamente na data de hoje, dizendo que as nossas documentações estão todas prontas. Então, Eurípides agora é do centro Eurípides. Não é mais de ninguém. Então, graças a Deus. E graças a essa pessoa, esse nosso benfeitor, que não mostra que fala o nome, nós conseguimos. E, olha, foi um grande benfeitor, porque 17 mil veio do bolso dele. Então, que Jesus o abençoe muito, né? Também, a Silvia está vendendo esse convite individual, né, para a associação dos autistas. É um almoço beneficente. Então, quem quiser adquirir, para ser dia 30 de setembro, R$30 o convite individual, tá? Quem quiser adquirir, procura a Silvia. Amanhã, quarta-feira, nós inauguramos na rádio 87FM o programa Espírita do Centro Eurípides e Baixa Novo. Então, comigo, Maria Alves. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu não vou falar agora. Então, toda quarta-feira, das 13 às 14 horas, Espiritismo e Informação. Amanhã sai uma notinha no jornal, e a gente vai ter sempre divulgado a doutrina espírita nesse programa, elevar informações gerais. Ou seja, convidados, convidados profissionais, levando informação, quem quiser, ah, Maria, eu quero ir lá falar sobre o que eu sei fazer. Vamos lá, vamos falar. E, junto disso, ir divulgando também a doutrina espírita. Então, 87.9, Rádio Paixão Sem Limites. Quero só ver se vocês vão estar lá, hein, ó, só colocar no celular. 87.9 FM Pauro. 87 FM Pauro. Tá? Já pra colocar no celular. Bom? O que mais? Mais alguma coisa? Tá. Mais uma coisa. Dia 20 e... Acho que é 24, gente. É? Dia 24, o Jordelei, que é um médium, que ele faz tratamento espiritual, né, de cura, ele também faz psicografias de familiares, faz tratamentos de pets, que logo vai ser uma novidade para o nosso centro também. ele estará aqui no domingo, no Centro Eurípico, vai ser anúncio, dando um curso. Então, vai ter até um link para que as pessoas se inscrevam nesse curso e estejam aqui conosco, nesse domingo, onde ele é um médium, ele vai para o exterior, ele vai para o Rio de Janeiro, é muito famoso, tá? Ele vai estar aqui, ele vai primeiro no dia 20, no sábado, no dia 23, lá no... no centro do Vila Dutra, que é o centro... Como que chama lá o centro do Vila Dutra? Serviço do Mestre. E depois o domingo aqui conosco. Bem? E logo, agora, no mês, no comecinho aqui de outubro, a gente vai ter também conosco um seminário a respeito do tema Morte com o César Moro. Tá bom? Então, nós vamos agitar bastante esse centro, graças a Deus. E, em breve, teremos também as DTMs com o Jair, né? As reuniões do Jair também retornam aqui na casa. Nós continuamos com o projeto do hospital, Manuel de Abreu, muitos aqui são voluntários. O projeto atende todos os dias, de domingo a domingo, três vezes por dia. os cafés do pessoal que é acompanhante e lá também tem os dependentes químicos que nós tratamos eles também. Tá? Então, é isso. Vamos a uma palestra, né, gente? Chega de falar. Fala, amor. Então, faz o tratamento do PET. Ele vai vir conversar comigo. Eu achei interessante. Vai ter o tratamento dos PET a distância no dia 23. A distância tem dia 23. Mas, depois, nós vamos introduzir, nós vamos fazer esse curso, introduzir aqui no centro com o tempo. Tá? É. É muito bom. É. É muito bom. Tá? Vai todo mundo fazer ao ao. Fazer os ao ao. Não sei como que é você tem que fazer ao ao. Eu não sei como funciona. Eu sou o bial. E os bial é tudo. Tudo. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho a respeito de uma história que ela tem no livro Mecanismos da Mediunidade. Ali tem um caso rápido aonde uma pessoa, uma mulher, ela entra à casa espírita para um tratamento. Como se fosse uma pessoa, como se fosse não. Uma pessoa comum, igual a nós. Ela entra à casa espírita para um tratamento e ela está com o abdômen distendido, muita dor, porque tem problemas no fígado. A espiritualidade, observando essa mulher e já observando através da sua leitura perispiritual, porque quando nós entramos no centro espírita, tem a equipe espiritual aqui, né? e entra uma pessoa, seja com problema de saúde ou não, a espiritualidade sabe ver, se for o caso, se for necessário, o histórico daquela pessoa. Então, pelo histórico perispiritual da mulher, ela estava com problemas graves no fígado, gravíssimos, que ela adquiriu esse problema em virtude de situações de alta emoções vivida na vida. Quem é que não vive emoções, não é mesmo? Quem que é que não vive emoções? Mas, ao viver essas emoções, ela ultrapassou os seus limites. sabe nós? Nós, quando estamos enfrentando um problema, seja em casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja aquele problema íntimo, e a gente não consegue lidar com aquele problema, ela enfrentou situações difíceis com o esposo dela, que ela não conseguia relevar, uma vez que foi agredida verbalmente, e nessa agressão verbal, ela não conseguia entender por que que ela recebeu aquelas agressões verbais. Sabe quando nós nos colocamos na posição eu não mereço? Embora não merece mesmo? No entanto, esse eu não mereço, eu tenho que dizer se eu for falar, né? Porque a gente acaba falando somos seres humanos, da boca para fora. A gente não pode sentir essa fala de forma tão intensa, mas ela não conseguiu. Ela sentia isso de forma tão intensa ao ponto de ferir o seu perispírito, não é? de lesionar o seu perispírito com esse sentimento e, consequentemente, lesionar o seu corpo físico. Ou seja, veio adquirir uma doença. Também, em outras ocasiões, outras ocasiões, ela se deixou levar pela raiva, pela cólera, pela falta de paciência, pelo orgulho e isso fez com que também colocasse dentro de si todos esses sentimentos que são mazelas e isso entra em nosso perispírito como se fosse uma água de fogo, não é? Lesionando cada vez mais. Ninguém aqui se parece com ela, muito menos eu. É claro, né? Todos nós somos diferentes. A gente sabe lidar com as emoções, não é? A gente fala, ai meu Deus, mas por que eu? Mas sem sentir nada. Nós já aprendemos. Mas ela não tinha aprendido. E acabou então lesionando esse órgão. Entrando no centro espírita, o mentor espiritual foi relatando o fato que aconteceu para que ela chegasse a esse estágio. E disse mais, podemos auxiliá-la, não podemos curá-la, porque a cura depende dela, depende da modificação íntima desses sentimentos, porque foi esses sentimentos que fizeram com que a doença viesse à tona. E enquanto ela não compreender, enquanto ela não compreender que o sentimento mal cuidado fere, nós não podemos fazer nada. Aí a pessoa adentra a uma igreja, a um centro espírita e fala, esse é sempre fraco. eu vou naquele outro lá que é mais forte, naquele lá o pessoal estribuxa, né? Ai que beleza, a gente sente... Aí que é forte, porque o espírito desce, porque é forte, ali faz até o barulho, então desce mesmo, incorpora, entra no corpo, né, Fátima? Esse é forte, mas esse aí que eu fui, não é, porque não me curou, por que que não foi curado? Porque o mentor espiritual disse, os sentimentos de raiva, de cólera, os sentimentos de que eu sou vítima, eu não merecia, não merece, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse sentimento não deve ser jogado para dentro de nós, nós precisamos aprender a administrá-los, e ainda não estamos em um estágio completo para fazer isso, estamos aprendendo, engatinhando ainda, e um dia chegaremos lá, mas é isso que ela se apresentou para a equipe espiritual, foi no centro, tomou o passe, com certeza ia receber um alívio, mas as palestras eram importantes para essas reflexões, é por isso que no centro espírita tem as palestras antes, porque se tiver o passe antes, todo mundo vai embora, e não escuta a palestra, e a palestra necessária para essa reflexão, para que haja essa auto-cura, para que nós possamos entender de onde que vem tudo aquilo que Jesus sofre, se não de nós mesmos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, Haneman, Haneman, pai da homeopatia, ele deixou uma lição ali no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele fala a respeito da cólera, ele diz assim, no Evangelho, o orgulho que vós os tem, que vós o tem, o faz sentir-se diferente do outro, ou até melhor que o outro, a ponto de que quando há uma comparação entre você e alguém, eis que dentro de si surge a cólera. e não é? Maria, eu te encontrei na rua, eu te vi, faz tempo que eu não te vejo, mas você está aparecendo tanto com o fulano de tal, quem é? Redes sociais, Facebook, WhatsApp, deixando essa mulher, parece comigo, o que é isso? É bonita, feia, é gorda, é magra, amarela, o que ela é? Tem que ser bonita, se for feia, não fala que parece comigo, hein? Porque não pode, as comparações, nós não gostamos, tem que comparar a gente com um artista bela, né? Claro, pode comparar a gente com alguém que não, pô, de jeito nenhum, porque o orgulho fala mais alto, ou se a comparação for com uma pessoa muito simples, não, imagina, eu sou mais inteligente, como que pode me comparar com o orgulho do ser humano? E esse orgulho é tão alto, diz o evangelho, que nós recusamos, o homem, pelo orgulho, recusa até mesmo os conselhos daqueles que lhe são caros em seu coração, e não é? A gente não faz isso com os nossos pais, com os nossos queridos, com aqueles que diante de nós vem nos aconselhar para que a gente melhore e a gente acha, imagina, nem sabe o que está falando, que é isso? Eu não, eu não fiz isso, eu não sou assim, pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, aquela pessoa cara para nós, se fizer uma comparação ou um conselho que não nos agrada, vem aquele homem do orgulho, o homem velho em nós, não, 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 eu não, e a gente não aceita estar no evangelho. E em seu frenesi, é a palavra que está no evangelho, o homem atira as coisas e os objetos no momento da raiva, ou seja, em seu estágio de excitação, em seu estágio de nervosismo, em seu descontrole, em seu felici, o homem, ele atira as coisas. Ah, não está funcionando? Pá! eu comprei, eu estou pagando, é do meu bolso, não devo nada a ninguém. Bonito, né? Você já virou isso? O que é isso, Raquel? Você faz isso? É muito bom quando a gente faz isso. É extravado. Extravado, né? Extravado. Extravado. E isso está no evangelho, gente. O homem atira objetos, eu já vi pessoas fazendo isso, dizendo, foi eu que paguei, é meu, eu quebro. Eu quebro. É meu, eu quebro. Mas e aí, depois, e o bolso? Tem que pagar, né? Tem que... Como é que faz? Nem terminou de pagar as 12, 14, 24 parcelas. Mas isso é que quebrou. Aí tem uma coisa, sai o ódio que não deve ter. Aí no evangelho está assim, olha só o que está no evangelho. Imagine você, num momento de calma, se observando, fazendo aquilo. Em estágio de demência. loucura. Demência. Loucura. Olha já. Uma informação aqui. Agora, a gente fala o seguinte, quando, quem frequenta grupo mediúnico sabe disso. O orientador, ele está com aquele espírito e ele precisa mostrar, né? Às vezes, algumas interfaces ali da existência anterior dele e o espírito dele olha ali aquilo que ele fez. Por quê? Porque tudo fica gravado no nosso perispírito. Aí você é calmíssima lá do lado do seu mentor espiritual, olhando, você se descabelando, quebrando tudo, chutando, dando pedi. e você fala assim, meu Deus do céu, imagine Deus olhando a gente fazendo isso. E todos nós, quem já não fez isso? Não mesmo? Isso faz parte aí até, infelizmente, do nosso estágio. Mas ele deixa bem claro essa situação para nós. que tudo isso, essa cólera, essa raiva, esse descontrole, ele gera até doenças, como nós afirmamos no caso da mulher que eu relatei para vocês. Ele fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse que o seu autodescontrole gera doenças terríveis em seu perispírito, ele poderia, então, modificar a sua conduta. E a gente pegou uma pesquisa dizendo assim, que o ano passado, 2022, morreram mais de 400 mil pessoas de infarto agudo no meu cálculo. De cinco a sete casos se morreram. São aquelas pessoas que não conseguem, tirando aqueles que têm os problemas genéticos, enfim, aquelas que não conseguem controlar o seu erro. Desencarna e retorna para o mundo espiritual. E retorna como, gente? Como? Suicida indireta. Por quê? Porque vocês se recordam de André Luiz, quando ele estava lá dizendo que ele não era suicida, e o mentor espiritual disse, quando é que a humanidade vai descobrir que sentimentos como a raiva, como o ódio, podem gerar doenças? O autodescontrole pode gerar doenças. E é assim mesmo que funciona. Hahnemann fala assim, não adianta o homem se explicar dizendo que a carne é fraca. Vocês já ouviram essa história? A carne é fraca. Porque eu tenho muitos músculos, porque eu tenho muita testosterona, porque eu tenho muito hormônio, eu não consigo aguentar o desaforo. Então, eu vou quebrar, eu vou gritar, eu vou ficar com raiva. muitos músculos. Ao passo que existem aqueles que são frazinos e tem uma raiva da mãe. E aqueles outros que são grandes e são doces criaturas. Como é o caso de um rapaz que eu conheço, que ele é o tatuador da minha filha, ele fez essa tatuagem aqui, minha pessoa mais linda e graciosa que existe, quem olha pra ele vai falar, minha nossa senhora, porque ele é tatuado desde o cabelo aqui até o último dedão do pé, ele tem dois chifres aqui, e tem um monte de argola aqui no nariz, um monte aqui, tem aquele negócio aqui na orelha, e ele é desse tamanho assim, ele é uma doce criatura, lindo demais, lindo, uma alma simples e uma alma doce, não falo, ele é alto, ah, nossa, ele é maravilhoso, mas que hora fala assim, meu Deus, então, ou seja, não que ele seja, estou dizendo que ele é feio, estou fazendo uma comparação com o preconceito que a sociedade faz com as pessoas que são diferentes, que querem estar do jeito que elas são, então a sociedade tem um preconceito, e ele é uma doce criatura, ao passo que tem muitos franzinos que tem uma raiva tão grande que só de abrir a boca, então Hanema disse, não dê essa desculpa, não dê essa desculpa, que é por virtude que a carne é fraca, que você tem músculo, que você tem testosterona, você não consegue se controlar, não, é a alma que é fraca e não é a carne, é a sua alma, é o seu autodescontrole, e o que que a gente tem que fazer, gente? Nós precisamos crescer, a gente precisa aprender a compreender a nós mesmos, a gente precisa usar a água da paciência no momento em que a gente quiser quebrar tudo, e lembrar que hoje em dia não tem dinheiro pra ficar gastando, né? Então não quebra não, antes de quebrar dá pra alguém que tá precisando, já que você não tá, né? Você vai quebrar porque não tá precisando, né? Então, na hora da raiva, não pensei em nada, perdi a cabeça descontrolada, mas isso acontece, não é mesmo? Só que depois a gente fica meio envergonhado de nós mesmos, né? De estar fazendo algo assim. é o que a gente possa se modificar, e pra isso, pra que a gente se modifique, nós vamos nos recordar da oração de Francisco de Assis, aonde ele diz assim, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Então eu preciso ter paz no meu coração, eu preciso ser um instrumento de Deus, aonde eu estiver, que eu possa contribuir para a paz do mundo. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Se houver o ódio diante de mim, se houver o ódio na minha família, se houver o ódio dentro das minhas amizades, que eu seja um exemplo do equilíbrio. E se houver o ódio dentro de mim, se esse sentimento resolver-se, não terá de mim, que eu consiga bloqueá-lo, mesmo que seja em algumas porcentagens, mas que eu tente cada vez mais. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que eu possa perdoar aqueles que me ofenderam de coração. E não falar assim, eu perdoo, mas amanhã, você sabe, o dia de amanhã é outro, né? Ou seja, o Espírito está falando, tem alguém de reencarnação, né? Dá os efeitos. Eu perdoo, eu não quero queimar na minha frente. Então, que eu possa exercitar esse perdão e que eu possa me auto perdoar. Porque o auto perdão traz a cura. Errei, joguei, quebrei, opa, eu vou me perdoar e vou recomeçar. Então, o auto perdão é muito necessário. Onde houver discórdia, que eu leve a união e que eu não participe, não é? No momento da discórdia, estimule a pessoa a estar do lado A ou do lado B, mas que eu tenha essa convosco de sabedoria para unir e não para desunir. onde houver trevas, que eu leve a luz, escuridão, a escuridão da alma, a escuridão dos sentimentos, a escuridão da depressão, a escuridão da dificuldade, que eu possa ser luz no momento em que eu entregar uma cesta básica, no momento em que eu entregar uma marmita, no momento que eu fazer um café, no momento que eu abraçar alguém, que eu possa ser luz diante das trevas interiores que a pessoa está enfrentando. Então, que eu seja essa luz. Onde houver ódio, que eu leve a verdade, que eu possa sempre falar a verdade e não deixar que o ódio se propague aí no mundo. ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Não é isso que a gente faz. A gente quer sempre ser o foco da atenção. A gente acha que nós somos o centro do universo. Vítimas que nós não somos. Então, que eu procure mais consolar que ser consolado. É maravilhoso consolar. Porque na hora que eu precisar do consolo, tem uma força tão grande que vem dentro de nós, que são os frutos dessas ações, desse consolo que a gente levou. Nós armazenamos força para a nossa luta íntima. Consolar que ser consolado. amar que ser amado, que eu possa amar mais do que eu querer ser amado. Por que que eu quero tanto amor assim nesse mundo, sendo que eu já tenho o amor de Deus? Que amor é esse que eu quero? O amor dos holofotes? O amor que não existe? O falso amor? O verdadeiro amor é o amor de Deus, o amor dos amigos, esse carinho, essa verdade, que eu possa atuar o amor. É mais importante. Se ele não me ama, é indiferente, porque Deus me ama. Claro que nós não estamos falando aqui no sentido de, ah, Maria, poxa, quer que eu venha sozinha também? Não, não é isso. É compreender o amor universal. É compreender porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, quando nós praticamos tudo em benefício dos outros, estamos praticando em benefício de nós mesmos. quando a gente tira de nós esse egoísmo ou eu da primeira pessoa, somos nós que recebemos mais. A espiritualidade nos envolve, nos dá força, nos dá aquilo que a gente precisa e é impressionante, todos vocês sabem disso, como que a gente se sente superpoderosos. Porque somos, basta a gente colocar isso dentro de nós. Eu vejo, eu sei assim, um pouquinho de cada um. Eu sinto um pouquinho de cada um e eu vejo quanto vocês têm lições e lições e lições para eu aprender. E cada um aqui tem um exemplo tão grande de sabedoria, de força, mas cada um precisa compreender que é esse exemplo. e não precisa necessitar ficar pedindo nada para ninguém, mas sim viver o amor de Deus e dar continuidade na nossa existência trabalhando cada vez mais no bem. Então, deixar a cora de lado, deixar a raiva de lado, deixar o orgulho de lado um pouquinho e viver com essa paz que Jesus veio trazer para nós. Obrigada, boa noite. Então, hoje a gente preparou para vocês essa palestra rápida e agora, como nós estamos reabrindo a nossa casinha hoje, nós vamos fazer os passes, tá bom? Aqueles passes que são aqui na frente, tá? e nós vamos... A gente pode se preparar ali porque ali está escuro, vai pôr a luz amanhã. É, o único que vai precisar é o aí, depois desses passes que vocês vão receber, a gente preparou uma... que bebe então vocês não vão embora não, tá bom? Agora eu não vou. Não era para você não, tá? Gente, muito obrigada. A nossa gratidão é muito grande para vocês estarem aqui conosco, a nossa felicidade com a nossa casinha tão simples, mas o coração da gente assim é verdadeiro e nós estamos muito felizes, tá bem? Vou fazer a nossa prece final. Eu queria chamar o meu amigo de Jaú para fazer a prece. Vem cá, meu amigo. é você, meu, não adianta. É, sim, senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Não tenho muita habilidade para o fone. Mentira, agora é grande. Então, vamos todos fechando nossas ordens, vamos relaxando o nosso corpo, vamos se sentindo muito confortáveis no nosso tempo. Nesse momento, vamos mentalizando Jesus, o nosso coração. é extremado, que projeta sobre nós uma luz grande que vai envolvendo nossos membros. Essa luz vai crescendo, percorrendo todo o nosso extremo e nos deixando mais que ser feliz. ao passo da noite. Vamos também agora aprefecendo os mentores dessa casa que desde os primeiros momentos vêm preparando essa luz nova, levando o nosso pensamento a Deus e o nosso pai. E a ele mentalizando o nosso poder. se azule infinito o céu nos corre. Ali está Deus. Vai a parte. Nos envolve seu fluido cósmico. Nos auxilie em sermos melhores hoje, o nome da exibida. Ajuda o nosso pai, para que possamos, através dessas palavras, que foi falado possamos tirar algo para vivenciar essa semana nos transformar a cada dia desde já o acordeço a todos e salva a todos com a prece que Jesus nos ensina Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim no pé o povo a nossa e cada dia nos vai hoje perdoai as nossas as coisas assim como nós perdoamos os nossos que não nos deixeis cair em tensão e livrar-nos do mal que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos e aí Obrigado.